No dia 11 de abril de 1932, aqui neste prédio do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, em Salvador, foi instalada a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, marcando na história o nascimento da OAB da Bahia. Quando a OAB da Bahia surgiu, o Brasil vivia um período de transição, com o fim da Velha República e o início da Era Vargas. O primeiro presidente da diretoria provisória foi o doutor João Marques dos Reis. Em 1º de fevereiro de 1933, foi escolhida a diretoria definitiva, tendo como presidente o doutor Ernesto de Sabe Tencourt Câmara. Nessa época, a Bahia tinha apenas 150 advogados. Hoje, somos 58 mil advogados e advogadas que fazem a OAB da Bahia, uma instituição que incorpora os valores do seu tempo, defendendo a advocacia e lutando pelas causas mais importantes da sociedade. A OAB da Bahia, nos seus 90 anos, tem uma história de ser farol e referência, tanto em nosso Estado como no Brasil. A OAB sempre jogou um papel importante na luta pela redemocratização do país, na luta contra a ditadura, na luta pelas diretas, na luta pelo voto secreto e universal e pelas liberdades, liberdade especial, liberdade de expressão. Toda vez que aconteceram conflitos sérios na Bahia, envolvendo valores como a democracia, os direitos humanos e a justiça social, a advocacia da Bahia esteve ao lado da defesa desses valores. No momento que a OAB surge, ela surge com o viés de defender não só as causas da própria advocacia, mas também para defender toda a cidadania. Numa sociedade em constante transformação, a OAB da Bahia sempre se manteve como uma instituição de vanguarda, atenta às mudanças sociais. Um bom exemplo disso é que desde 2019, a paridade de gênero está em vigor na OAB da Bahia. Nossa seccional foi a primeira a implantar a paridade, muito antes do Conselho Federal instituir como obrigatória nas eleições da ordem. No triênio passado, quando eu tive a oportunidade, a honra de presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada, a OAB da Bahia tinha paridade de gênero antes de ser obrigatório. E isso nos deu força no cenário nacional para que a gente pudesse defender essa grande mudança no sistema de eleições da OAB junto com a vinda também das cotas raciais. Eu costumo dizer que se a gente hoje tem uma legislação interna que reconhece a importância da paridade de gênero e da questão racial, isso tem nome sobrenome, chama-se Luiz Viana, presidiu a Comissão de Reforma Eleitoral da OAB e Daniela Borges, que presidiu a Comissão da Mulher Advogada. Silvia Cerqueira presidia a Comissão da Igualdade no Conselho Federal. Então, foi uma construção coletiva, só foi possível porque nós nos unimos, mulheres protagonistas e homens aliados, mas sem muda nenhuma a Bahia teve um papel muito importante nessa transformação. E aqui na Bahia, após uma sucessão de 27 homens como presidentes, a seccional agora tem pela primeira vez em seus 90 anos de existência, uma mulher na presidência da nossa instituição. Minha grande alegria é ter chegado com muitas mulheres. A gente tem aqui na Bahia uma diretoria com três mulheres. A vice-presidente Cristiane Gurgel, a nossa secretária-geral Esmeralda Oliveira, claro, nós temos as nossas importantes representações masculinas, nosso querido Hermes Ilarião, nosso querido Birajara Ávila, mas nós somos uma diretoria majoritariamente feminina. Quando falamos de uma gestão feminina, estamos falando de uma gestão com diversidade e inclusão em todos os seus segmentos. Trazer as mulheres para esse contexto é exercer, de fato, a equidade, a igualdade de direitos, a diversidade, a pluralidade. Em 2022, nossa seccional tornou-se ainda mais plural e inclusiva, com a força das mulheres, dos jovens, da advocacia negra, dos advogados e advogadas do interior e de todos os segmentos da nossa profissão. Hoje, essa representatividade está presente na diretoria, no conselho seccional, nas comissões, no Tribunal de Ética e Disciplina e em todos os órgãos que compõem a OAB da Bahia. Então foram criadas oportunidades e foi mexido ali no percentual, na cota mesmo do conselho, para que pudesse ser incluídos mais mulheres, mais jovens, mais pessoas negras. Isso tem uma importância significativa, não só essa questão da paridade, mas da pluralidade, da representatividade, que abriu as portas para a advocacia, não só para a advocacia, como para a sociedade como um todo. Está no artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. É por isso que advogados e advogadas têm prerrogativas garantidas em lei para exercer a defesa do cidadão com autonomia e independência. A defesa das prerrogativas é uma das principais lutas da OAB. E aqui na Bahia, a seccional se tornou referência no combate à violação de prerrogativas. Ao longo dos últimos anos, criamos um sistema integrado e eficiente que envolve a Comissão de Direitos e Prerrogativas, a Câmara de Prerrogativas e a Procuradoria Jurídica. Não existe advocacia forte se não for uma advocacia respeitada, se não for uma advocacia em que o advogado possa dizer às autoridades aquilo que precisa ser dito com destemor, com independência. E, portanto, a defesa intransigente desse direito, dessa prerrogativa, é, de fato, uma das principais bandeiras e, principalmente, visa viabilizar o exercício cotidiano da nossa profissão. Diante disso, saber que ele conta com um sistema de prerrogativas que está à sua disposição para defender os seus direitos, para fazer valer as suas prerrogativas de forma incansável, corajosa, direta, é muito importante. A história da OAB também é marcada pelo combate incessante por uma justiça mais célere e eficiente. Seja através do diálogo ou realizando os enfrentamentos necessários, nossa seccional vem atuando de forma firme, ao longo de todos esses anos, na luta pela melhoria do Judiciário baiano. A OAB da Bahia tem mantido constante diálogo com o Tribunal de Justiça naquilo que é possível dialogar. Mas não tem se furtado, tampouco, a promover as medidas judiciais, as medidas extrajudiciais e, inclusive, pedidos de providência perante o CNJ, quando se faça necessário. Vem lutando, por exemplo, contra o fechamento de comarcas no interior do Estado. Vem buscando, a todo momento, que os advogados sejam atendidos, melhorias no sistema eletrônico de processo. Enfim, a Bahia atua em várias vertentes para defender o exercício profissional da advocacia em nosso Estado. Na estrutura da OAB da Bahia, as comissões desempenham um papel muito importante, atuando pela advocacia em diversas frentes de trabalho. As comissões da Ordem são os braços da instituição. Além disso, são as vozes para a sociedade. Temos orgulho de hoje dizer a todos que aqui na nossa Ordem temos mais de 100 comissões. Todos os dias tem uma comissão atuando, preparando algo diferente para contribuir com a advocacia. E, além de tudo, eles contribuem também diretamente com pareceres junto à diretoria, orientando em vários estudos necessários para que a OAB fique cada vez mais fortalecida. O trabalho voltado à jovem advocacia também é um dos destaques da atuação da seccional. Na Bahia, cerca de metade dos inscritos é formado por advogados e advogadas com menos de 5 anos de carteira. Desde a criação do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, a juventude tem participação ativa nas ações e lutas da OAB. E com a redução da cláusula de barreira nas eleições da Ordem, hoje o Conselho Seccional tem um número expressivo de jovens advogados e advogadas. Em 2013, a OAB da Bahia criou o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, que passava, a partir de então, a dar voz, a dar vez à Jovem Advocacia, que representa aqueles advogados e advogadas com até 5 anos de inscrição. A partir daquele momento, nós tivemos um espaço adequado para discutir as nossas ideias, as nossas propostas e levar ações concretas para a OAB da Bahia. Hoje nós temos jovens em todo o sistema OAB participando de comissões, participando do nosso Conselho Seccional, que foi também uma luta iniciada e desenvolvida pela OAB Jovem da Bahia. Foi na gestão do ex-presidente Thomas Bacelar que se iniciou o processo de interiorização da OAB da Bahia. E com o ex-presidente Luiz Viana, a interiorização ganhou um novo impulso com o maior programa de construção e reforma de subseções da história da seccional. Quando nós chegamos, nós identificamos a necessidade de atribuir importância política a toda a advocacia do interior no mesmo patamar que era emprestado a advocacia da capital. E hoje em dia não tem diferença entre a advocacia da capital interior. A advocacia é uma só. O que tem na capital tem no interior. É assim que celebramos nove décadas de atuação da OAB da Bahia, fortalecendo a luta em defesa dos advogados e advogadas e destacando o importante papel que a advocacia desempenha no sistema de justiça e na sociedade. Eu espero que o futuro seja de muito sucesso e de muita sorte para a advocacia. Parabéns, OAB Bahia! O futuro da OAB da Bahia será construído, sobretudo, pelos mais jovens, sobretudo, pelas mulheres e, sobretudo, pelos homens e mulheres negros da nossa entidade. O que eu vejo é mais inclusão, são mais pessoas que estão advogando, ocupando esses espaços e os grandes temas podendo ser enfrentados de uma maneira mais consistente pela OAB. E todos nós, advogados e advogadas, merecemos os parabéns, porque nós somos a OAB. Nós somos a OAB da Bahia. E que bom que a gente tem uma instituição como a nossa, que está do nosso lado em todos os enfrentamentos. Parabéns a todos que construíram, ao longo desses 90 anos, o trabalho da OAB. Quero parabenizar a OAB da Bahia por esses 90 anos de luta. Me orgulho de ter participado de parte deles e espero participar por algum tempo. Desejo uma vinda longa à OAB Bahia, com muito sucesso, com muito êxito e com muitas lutas para que possamos exercer a nossa profissão e dignificar a cidadania com muito mais justiça. Essa luta continua para que possamos ainda mais melhorar o nosso cotidiano, o nosso trabalho diariamente na advocacia. E que sempre se fortaleça nos pilares da democracia, no Estado Democrático de Direito, na Justiça Social e na Igualdade. Eu tenho certeza que os próximos 90 anos continuarão sendo de alegria, de luta, de resistência, sabendo que o nosso norte é caminhar sempre em direção a uma advocacia cada vez mais valorizada, cada vez mais fortalecida, mas também cada vez mais comprometida com o seu papel na construção dessa sociedade mais justa e mais solidária que a gente tanto precisa. Parabéns à OAB da Bahia pelos seus 90 anos. Uma instituição de um passado glorioso, um presente combativo e um futuro promissor. Sempre firme na luta pela advocacia, pela melhoria do judiciário, pela democracia e por uma sociedade mais justa e mais humana. Legenda Adriana Zanotto